Olá a todos! NR800 da marca Signus, clássica nacional, indústria nacional dos anos 80. Um redutor de ruído feito por essa marca, como disse lá nos anos 80. E o que você vai ver no vídeo de hoje? Bom, hoje a gente vai olhar ele aqui, um equipamento preto com serigrafia amarela, que poderia servir tanto para a linha 800 como também foi utilizado na linha 1800. E hoje você vai conhecer um pouco da história, da aquisição desse tipo de equipamento. Será que ele funciona ou não funciona? Como eu comprei, quando eu comprei e qual era a pretensão? O que eu pretenderia fazer nele? Quais são as melhorias que eu iria fazer nesse equipamento? Bom, então é tudo isso que você vai ver no vídeo de hoje. Um pouco da história da compra e como ele está. Bom, então é isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, comparativos, opinião sincera. Aqui a gente vai ver um compras, né? Comprei esse equipamento para a minha linha, que já foi embora, mas como disse, eu tenho um monte de coisa para fazer nele e vou mostrar tudo isso nesse vídeo. Tudo isso você vai ver nesse canal. Tem interesse? Inscreva-se, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí de dar o like para contribuir. Então vamos lá. Ah, como que é a história? Qual é a história do NR800? Bom, o NR800 é o redutor de ruído da linha Siglos. A maioria do pessoal já conhece, um equipamento bem interessante para a época. Hoje também, por que não? E eu adquiri esse equipamento num lote. Tinha um monte de equipamento e eu comprei lá esse monte, no caso assim, de equipamento. Aquelas peças que realmente... Só um segundo. E lá nesse monte de equipamento, nesse lote de equipamento, eu tinha algumas peças que me interessavam, outras eu acabei dando uma arrumada e tal, coloquei à venda. Aquilo que me interessava, ficou. E uma delas era o N800, preto. Eu já tinha o prata, acabei vendendo o prata. Ficou o preto aqui porque eu queria montar uma linha 800, preto com sergrafo amarelo, mas a maioria das peças já foram embora também. E esse acabou sobrando. Por que ele sobrou? Porque primeiro, como eu disse, eu comprei ele de porteira fechada, junto com um monte de equipamento. E eu nem sei se funciona. E tem vários detalhes também. E muitas coisas que eu pretenderia fazer nele. Vamos lá. Uma das coisas que tem que fazer, provavelmente, é uma pintura na tampa. A gente vai tirar um pouco desse pó aqui, mas provavelmente é uma pintura na tampa. E olha só o fundo dele. Eu fiz um comparativo, não sei se eu postei esse vídeo. Puxa, será? Eu deveria ter postado. Eu não sei se eu postei. Vou ter que dar uma olhada, acho que eu até gravei e não postei. Aqui, na verdade, eu tinha um NR800 Grafite, que passou aqui pelo canal. Vou deixar alguns vídeos na descrição. Onde é tudo novinho. Tudo novinho, novinho, novinho. E olha esse aqui, né? Tudo oxidado. Já olha só como você pode encontrar um equipamento desse. Olha a oxidação que está aqui. Olha o painel. Vamos ter que limpar para ver. Mas qual é o maior problema dele? O maior problema dele é que a pessoa cortou o cabo. Então, para você ter uma ideia, já comprei esse momento aqui há um bom tempo. Um bom tempo. Não sei quantos anos. E ele acabou ficando dessa mesma maneira que eu adquiri ele. Certo? Sem trocar o cabo. Sem nem saber se funciona ou não. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai colocar um cabo novo aqui. Eu vou botar ele na tomada. A gente vai ver se atua, né? Apesar que aqui, não sei nem se vai dar áudio aqui. E o que eu pretenderia fazer nele? Claro, trocar aqui o cabo de força. Óbvio, senão ele não vai funcionar. Fazer uma manutenção aqui. Uma melhoria aqui. Uma melhoria aqui. Pretendia também fazer uma pintura nessa tampa. Porque a gente percebe que a tampa foi repintada, mas com uma... Não sei se é original ou está só oxidado, tá? Teria que dar uma limpada para verificar. Dar uma limpada nele. Verificar. Deixa eu ver se ele tem os pés. Já não tem pé nenhum. Ó, aqui tem a marca dos pés originais, mas não tem. Correto? E ele tem um pequeno problema aqui. Lembrando, eu estou fazendo esse vídeo. Por quê? Porque provavelmente em breve eu coloco ele à venda. Então, daí você vai poder... Ele tem um pequeno amassado aqui, ó. Infelizmente, ele tem um pequeno amassado aqui. Mas é uma pele até que bonito. Não está muito judiado a serigrafia nem o painel. Dava para dar, assim, tipo, uma... Como é que fala? Uma perfumada. Fazer uma perfumaria nele aqui. E tentar dar uma melhorada. Vocês vão ver isso. Vamos ver como é que ele vai ficar. Mas é isso aí. Vamos olhar por dentro para ver como é que ele está. Deixa eu tirar aqui a tampa. Está sem os parafusos já. Vou abrir aqui. Vamos ver aqui por dentro. E lembrando, eu acho que eu fiz o vídeo comparando esse com o outro. Eu vou ter que... Vou deixar aqui na descrição. Vou procurar onde eu fiz. Bom, vamos lá, ó. Aqui nós temos todos os componentes aí. Acho que não tem nada. Só o cabo mesmo. Cadê o cabo? O cabo falta... Ó, o cabo vem até a tecla Power, normal. Só que alguém cortou ele ali. Por que será, né? Vamos ter que tirar o fusível aqui, ver se tem fusível, se está tudo ok. Está um pouco oxidado, ó. E aqui é uma... César, você vai pôr ele à venda? Sim. Vou pôr ele à venda em breve. Primeiro eu quero tentar melhorar ao máximo. E claro, ver se ele funciona. E aí vem aquela questão, né? Poxa, mas o último que você colocou aí à venda, você vendeu por R$ 1.300. Então esse aqui, se vai pôr R$ 1.300? Com certeza não. Não. Porque ao contrário do que o mundo do vintage gira, que todos os equipamentos podem ter o mesmo preço, não. Aqui não. A gente percebe que isso aqui não tem como ter o mesmo preço. Um equipamento zerado, como eu falei lá, com os bornes, tudo cromadinho, tudo bonitinho. Pinturinha, tudo original. Saiu do rack da pessoa lá pela primeira vez. Foi eu que tirei. Sempre esteve lá, não sei o quê. Óbvio que o equipamento tem mais valor. Óbvio. Claro que esse equipamento aqui já não tem tanto valor. Por causa do amassado, por causa dos detalhes que ele tem aqui. Correto? Então não é o mesmo valor. O preço não é... Ah, o NR800 vale quanto? Quando as pessoas vêm assim e me perguntam, quanto que vale o NR800? Não tem como saber. Porque pode ser que o NR800 possa valer R$ 700. Sei lá, se tiver mais judiado que esses R$ 500. Ou pode valer R$ 1.300. Que foi o preço que eu vendi. O grafite, além de tudo, ele tem uma cor, que era o grafite mais rara, mais difícil de encontrar. Então ele teria um valor maior. Então você não tem como você avaliar um equipamento só pelo modelo. Você vai ter que avaliar pelo tipo da configuração. Se tem aba, se não tem aba. Qual é a cor, qual é a época de fabricação. Que eu acho que eu mostrei lá também esse detalhe aqui. Que o mais antigo tem um sistema diferente. Não sei se foi para membros que eu mostrei isso. Vou ter que juntar e colocar aqui na descrição. Então tem um sistema diferente aqui também na parte de fonte. Então cada equipamento tem o seu preço. Depois de 40 anos, cada um sobreviveu de uma maneira diferente. E é óbvio que o estado de conservação dele ter sobrevivido bem ou mal. É o que vai fazer o preço dele ser ou um ou outro. Então é isso aí. Por dentro. Eu vou pegar agora o meu ferro de solda. E nós vamos trocar o cabo. E vamos botar na tomada para ver se vai funcionar. Bom, então é isso aí. Cabo colocado. Vamos ver aqui ó. Acender, acende né. Mas eu acho que ele não poderia estar acendo. Deixa eu ver aqui. É, não poderia estar acendendo esses dois LEDs aqui ó. Perceba, tem dois LEDs acesos aqui. Ó, mesmo aqui ele teria que estar apagando né. Bom, vamos injetar áudio aí e vamos ver o que vai acontecer. Bom, injetei um áudio aqui ó, né. Ele teria que estar acendendo todos os LEDs. Porque eu estou desligado ó, bypass né. Então quando ele faz isso ele acende todos os LEDs. Então, quatro LEDs ou queimados. Ou algum outro problema aqui no integrado. Vamos ter que ver. É, e quando eu solto ele teria que estar ó, ele começa. Então aqui ele começa a cortar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o áudio. Ó, abriu os dois. Agora ele teria que estar abrindo aqui ó. Certo? A partir da aguda, ele abre a partir do grave aqui ó. 800, 15, não 1.5 né. E 3 e tem que ter que estar abrindo ó. Mas e aí? É os LEDs? Porque o áudio está cortando ó. A função. Ó, abriu. Fechou. Fechou. Abriu o áudio também. Uma casa. Olha que bacana. Dona de olho é obrigado pela confiança. Ela falou, olha, eu liguei. Mas estava sem dinheiro. Fechou. Não precisa de dinheiro, mano. Eu liguei lá. Abriu. E adquiri o magnésio. De fato, eu não precisei do dinheiro. Então o que acontece? A função dele está ok. Só que a gente não tem como visualizar o que está fazendo. Porque tem quatro LEDs apagados. E aí o problema é o seguinte. Pode ser o integrado que faz aqui a função dos LEDs. Se não me engano aqui é um para cada lado. E aqui tem a função dos LEDs. Que é o 231. Não, é um LM aqui também. Ah, sim. LM339. É o mesmo integrado que faz o controle do acendimento dos LEDs do P1. Do A1, né? Deixa eu ver. 339 é? 339. Do PM5000 também? Não sei. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que medir os LEDs. Então eu tenho que separar, isolar os LEDs aqui. E medir eles para ver se é os LEDs ou é o integrado. Então eu já fiz uma medição. Realmente é os LEDs. Incrível, né? Como é que pode queimar um LED? Esses LEDs aqui, né? Esses dos anos 70 aqui. Esses LEDs mais antigos. Eles duram eternamente. É difícil de queimar LED assim. Bem difícil mesmo. Mas aqui provavelmente pode tanto ele ficar piscando, né? Que a gente vai abrindo e fechando aqui, talvez. Então eles estão queimados mesmo. E aí a curiosidade é que o outro, aquele que eu citei do G, que era para eu ficar com ele e ficar me vendendo, né? Pelo preço cheio, preço alto no caso. Ele também estava com problema nos laranjas aqui. Na verdade, quando você olha aqui, curiosidade, quando você olha que parece amarelo, né? E daí, se eu não me engano, eu comprei laranja e quando eu coloquei aqui é o mesmo. Na verdade, é amarelo mesmo que vai aqui. Ou é laranja, na verdade. Só que quando ele entra aqui na capinha preta, ele aparece amarelo. Ou quando ele liga, ele parece amarelo. Então, tem que substituir. E aqui, ah, vai substituir os quatro? Não, né? Porque esses aqui já estão cansados, né? Bem cansados. Então, o ideal é já colocar seis aqui, né? Na verdade, são seis. Seis LEDs novos. Dois verdes, dois amarelos e dois vermelhos. É nem jogar fora os velhos, né? Vocês vão dizer, não, não, vou guardar os que estão bons, né? Vai que um dia pare um aqui, ó. E aí eu consigo pôr um velho, que talvez esteja com a mesma intensidade, lá. E eu não preciso colocar LED alto brilho num 1450. Aí sai daí, louco, vai dar curto. Então, é isso aí. Vamos lá, eu vou ter que fazer o serviço aqui e depois eu volto. Bom, então é isso. LEDs trocados. Tá meio que acendendo aí, né? Todos acesos. Eles estão desalinhados. Porque isso aqui é meio difícil de alinhar. Tem que acertar bem certinho ali. Mas tudo bem, eu vou alinhar depois que o painel estiver no lugar. Aí eu vou alinhar bem certinho. Já tirei o painel, né? Vamos aproveitar e fazer uma... Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma limpeza aqui nesse painel. Correto? E já vou aproveitar e fazer uma limpeza nos RCA também. E aqui provavelmente no potenciômetro também, ó. Porque, ó, ele tá meio que dando uma falhada. Então, ó, acende tudo. Apaga tudo. É o áudio entrando aqui, tá vendo? Então, beleza. Resolvido os problemas dos LEDs. Agora vamos fazer uma boa limpeza em tudo. E ver se realmente tá funcionando ok, como a gente já viu aí no início. Vamos lá. Então, vamos lá. Já finalizei aqui o NR800 da Signus. Vou ligar ele aqui. Na verdade, ele já está ligado, né? Aqui, ó. Aqui vai abrir o áudio. Quer ver? Deixa eu arrumar aqui, ó. Vamos lá. Abriu o áudio. Fechou, né? Tava dando um mau contato aí no potenciômetro. Agora os LEDs, ó. Tudo encaixadinho. Bem encaixadinho aí, né? Tem um segredo pra você poder encaixar. Pra ele ficar bem rente aí o painel. Certo? Pra ficar bem encaixadinho. Agora LEDs novos no NR800. Aqui foi feita a limpeza no potenciômetro. Agora não tá mais falhando que ele tava antes. Aqui tudo certinho. Limpeza. Fiz uma limpeza geral nele aí. Né? E... Bom, como vocês sabem, esse tipo de vídeo, quando eu coloco algum equipamento à venda, principalmente no equipamento que tá parado aqui, eu começo a analisar, olhar o equipamento, ver o que tem que fazer e vou falando o que tem que fazer, normalmente eu indico esse vídeo para quem vai comprar o equipamento. Então quando eu for anunciar esse equipamento aí, provavelmente, eu indico, ó, tem um vídeo lá que mostra lá a procedência, né? Nada melhor do que se comprar um equipamento sabendo a procedência, o que foi feito e tudo mais. Então, já que eu indico esse vídeo para a pessoa que vai adquirir, vamos mostrar um pouco o equipamento, tá? Então vamos lá. Olha, ele tá bonito até, tem aqui, tem as alças, não tem aquelas marcas muito ferradona de alça, até o dia vai passar uma cotonete e dar uma limpada ali dentro, né? E não tem, mas como eu mostrei lá, ele tem um amassado numa das quinas aqui, ó, tá? Então isso aqui é bom que a pessoa que esteja comprando já saiba até. Mas a serigrafia está completa, ficou bem bonito, bacana, tem sim algumas pegadas aqui e é um equipamento que provavelmente foi bem usado mesmo. Ó, a tampa, tem algumas ferrugens, tá? Ela não tá assim lisa, parece que tem mesmo, ou não sei se ela é texturizada, eu não sei se essa pintura aqui é original, eu acho que não, tá? Acho que já foi passado uma tinta aqui. Olha só, mais uma curiosidade aqui, ó. É um aparelho com painel 19, isso quer dizer o quê? Você tem a aba aqui pra colocar no rack, mas a tampa tem dois furos pra colocar aquelas abinhas, as abinhas opcionais. Mas essas abinhas opcionais com os furos aqui é pra quando você tem um painel sem a lateral. Então aqui ou a tampa pode ter vindo a signos, isso pode ter vindo a signos. Ou alguém trocou a tampa ou alguém trocou o painel, tá? Por quê? Porque esses furos aqui não necessitam no equipamento que já tem a aba aqui, consegue entender? Bom, os parafusos teve que colocar com o parafuso novo, né? O que mais? Aqui atrás a gente percebe que ele foi muito usado mesmo, ó. Tá tudo, tem uma, tem uma boa oxidação aqui nos arriciados, mas eles funcionam bem. O ideal, o ideal era você trocar os arriciados, mas estão funcionando, tá? O que mais? Então tem sim uma boa oxidação aqui, infelizmente a signos já é problemática com oxidação. Você pega um equipamento assim que tomou um pouco de malizia, alguma coisa assim, pior ainda. Mas por que eu digo que ele já foi bem usado? Olha só as marcas aqui, ó, em volta, né? De tanto por tirar, por tirar, por tirar RCA aqui, ó. Aqui também tem um... Não sei se a pessoa riscou aqui por algum motivo, né? Bem estranho. E você vê que, ó, esses pontos esbranquiçados aqui no painel preto é oxidação, tá? Então aqui o fusível, o cabo de força não é original, né? Foi colocado um cabo de força com tomada moderna, tomada nova. O que mais? Deixa eu mostrar o outro lado aqui. Já estou pronto para fazer o vídeo dele de demonstração, você já vai ver ele funcionando. O outro lado é a mesma coisa, furos para alça, tem um pouco de oxidação na tampa, parafusos novos. Ah, os botões aqui são todos originais. De painel, assim, ó, colocando ele lá no rack, colocando ele lá no rack, que era a minha intenção, ó, junto com o pré, com o equalizador, né? Dá até uma saudade deles. Ficaria bem bacana. Bem bacana, é bem bonito mesmo, né? Mais o TU800, preto com serigrafia amarela. Sei lá, talvez mais um Sun 800, preto com serigrafia amarela. Ia ser bem legal, né? Mas é isso aí. Bom, vamos lá. Aqui, aqui ele não tem os pés, tem só os encaixes para os pés. E é isso aí. Bom, então é isso. Ficou legal. Vamos abrir aqui o áudio para ver. Deixa eu botar em uma rádio aqui. Então vamos lá, agora com o áudio aí. Um áudio, alguém falando sobre futebol, né? Ó, tá aberto. Fechou. Percebeu que fechou? Se eu apertar aqui, ó, abriu. Fechou. Fechou quer dizer o quê? Entrou o redutor, reduzindo o ruído aí. Flat com o redutor. E aqui eu vou diminuindo a redução, né? É latente e é muito bom que a gente venha começar o programa de hoje já trazendo aí Diminuiu. Indícios de que nós estamos chegando perto a mapear melhor as estruturas e a atuação. Pois é, esses áudios também não sei se dá problema aí, né? Hoje em dia, qualquer coisa dá problema. Bom, espero que não expulse o YouTube do Brasil também. Bom, então é isso. NR800 está pronto. Eu vou fazer o vídeo de venda dele e em breve vou anunciar. É isso aí. Deixe um comentário de tudo o que você viu aí, que você achou. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão? Deixe nos comentários. Não esquece de dar o like para ajudar. E abraço.